Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Dauntless, então fica ligado aí! Aí galera, vamos conferir aqui então o game Dauntless, lembrando que esse game estava em acesso antecipado para PC desde 2018 e agora ele foi lançado para Playstation 4 e Xbox One. Vamos conferir a versão de Play 4 hoje aqui, pegar desde o início. Lembrando que hoje a gente está começando uma série de vídeos aqui no canal, que é Bulldog Iniciando o Game. Então vamos pegar o inicio do game aqui para conferir junto com a galera aí no canal. E hoje é dia de dar espadada, hein? E também machadada e tudo mais! Vamos lá galera, vamos conferir como é que está o game aqui. Galera geral jogando aí, vamos nessa. O que está todo localizado em português brasileiro, né? O que é muito bom galera! 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 Alguns dizem que os behemoths governam essas islãs. Mas nós vamos prová-los errado. Nós somos eslãs e os eslãs vivem para o hunt. Beleza, hein? Vamos nessa, hein? Matar os behemoths. Vamos para essa aventura! Legal, vamos criar o nosso personagem aqui então, hein? Vamos fazer um personagem bem da hora! Tá, seguinte, primeira escolha que a gente tem que fazer. Vai ser um homem ou uma mulher aqui no game? Já para a Gabi escolher essa aí. Pode ser um homem do tipo aquele do meio ali, o último meio, o viking assim. Esse aqui, a Gabi já gostou desse aqui. Eu acho que vai dar para personalizar tudo aqui, né? Bora nessa, tá? Ele pegou a estrutura do rosto aqui da cabeça, né? Vamos montar ele agora. Ah tá, aqui a gente escolhe se é masculino ou feminino. Beleza, a gente já definiu o que é. Masculino, tom da pele, como é que a gente vai deixar? Ah, tanto faz. O intermediário assim aqui está maneiro, né? Isso. Tá, beleza. Formato da cabeça. Pode ser bem cabeçudo. Bem cabeçudo. Tá, a cabeça quadrada assim. Legal. Aí eu acho maneiro. Esticar, ó, dá para esticar um pouco. Ah, dá para olhar assim. É, ó, esse aí ficou cabeçudão, é guerreiro do bom. Assimétrica, o nível de assimetria. Beleza. Acho que está legal assim. Pode ser bem assimétrico. Bem assimétrico? Bem assimétrico. Tá, então tá. Queremos alguém peculiar. Alguém peculiar, que o nosso personagem vai ser único. Não quero harmonização facial aqui. Aqui é o Roots. Aqui é o Roots o bagulho. Tá, beleza. Olhos. Tamanho dos olhos. Esse cabelo aí também não está ajudando muito, né? É, depois a gente já vai trocar logo esse cabelão aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos já botar um cabelo curto aqui só para a gente conseguir enxergar aqui o rosto dele por enquanto. Tamanho dos olhos. Vai ser o olhudão assim, né? É. Vai dar umas feições mais heróicas. Profundidade dos olhos. Ah, tipo, para frente ou para trás assim. É, não faz olho de louco. É, fazer olho... Ah, agora que a Gabi falou, eu vou fazer o olho mais diferental que der aqui, ó. Posição dos olhos. Pode ser ou bem juntinho ou bem separado. Bem juntinho ou separado. Não sei quem que ele está mudando aqui. Ah, é tipo altura, né? Não, acho que pode ser mais separado da sobrancelha. Tá, mais separado da sobrancelha, tá. Mas tá bom. Rotação. Vamos ver. Não mexe muita coisa aqui, assim. Espaçamento entre os... Aí é que a gente vai definir boa parte da característica de aparência dele. Assim tá massa. Tá. Pálpebras. Ah, as pálpebras. É, a pálpebras também não muda tanto. É, não muda tanta coisa. Tá, arco da sobrancelha. Ah, bem malévola, se puder fazer bem arqueadinho. Ah, tem como, será? Não, acho que é reto mesmo. É reto, né? É. Tá. Não, eu não senti muita diferença. É, não tem tanto assim. Íris. Ah, tá. Dá para modificar um pouquinho a íris dele, hein? Tá. Pupila. Vamos fazer a pupila de gato. Pupilão, pupilão. Que ele é loucaço, ele é loucaço. Ah, a cor aqui, ó. Ah, podia ser uma cor muito louca. Tem um branco, não. Ah, tipo, pode ter... Heterocromia. Ah, da hora, hein? Um olho de cada cor. Um olho de cada cor, aí. Então pode ser um preto. Vai ser estilo Ragnar. É, um preto e um quase branco. Tem preto, tipo, tem o máximo é assim. Tá. Ah, da hora, hein? E um quase branco? É. Não tem branco, é tipo meio azul. Ficou da hora. Ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. Pode ser mais amarelo também. Mais amarelo? É. Tipo, mais assim. É o amarelinho naquele, no... Na cor clarinha do verde, talvez. Ah, tipo aqui, assim. Isso aí. Tá. Aí ficou da hora. Ficou massa. E tá. Ah, dá pra mexer um pouco. Íris exterior e interior. É, daí já é muito funcional. Aí pra mim já tá bom, já tá suficiente. Tá, o cabelo. Ah, bem viking, bem viking. Vamos ver. Vamos ver aqui que eu... O primeiro eu achei interessante, eu acho. Primeiro, assim? Não, o de baixo dentro. Esse, ó. Esse tá legal, né? A gente coloca uma barba aí. Se der pra botar barba, a gente vai... Vai ficar maneiro. Esse olho tá meio esquisito. Tá valendo. Tá tamanho do nariz. Bem grande. Grande. Que é guerreiral, né? É guerreiral. Posição. Ele precisa respirar bem pra correr bem, né? É. Pra ele vai correr bastante, ele precisa entrar bastante ar. Profundidade. Largura de ponte. Tá maneiro, eu tô achando maneiro esses personagens. Nossa, eu nem sabia que tinha tanto detalhe pra nariz aqui. Ah, pra mim tá, eu já tô satisfeita. Já tá satisfeita, então tá. Posição da boca. Espeitura dos lábios. Você... É, pode ser bem grande. Mordida. É que é mordida. O que que tá afetando a mordida? Os dentes, eu acho. É, mamão. Ali, ó. Olha ali o maxilar, ó. Mudando. Tá vendo? Tá mudando o maxilar. Aham. Tamanho da boca. Ah, vai ser a boca grande. A boca grande, que ele vai falar bastante. Posição da orelha. Eu quero mudar o tamanho da orelha. Eu quero uma orelha maior. Ah, da hora. Aí sim. A posição da orelha, a orelha, acho que por assim, mas... E precisa ter audição aguçada. É. E a barba agora, hein? Ah, tem que ter também. Tem que ter barba, hein? Tem. E aí? Ah, isso é mandíbula, não é barba, não. Ah. A posição da... Mas bem que a mandíbula tá legal, né? Tá legal, tá legal. A altura das maçãs. Dá um queixinho um pouco mais profundo aqui. É. Ah, tá estileira, hein? Tá massa. Modéstia à parte, a gente é bom em criar personagem, hein? Sem maquiagem, né? Senão fica muito diferente. Extras faciais. Dá pra botar algumas paradas assim nele, se quiser. Aí fica muito God of War, eu acho que é verdade. Vou colocar se tiver barba. Barba, a gente deixou passar a barba. Ah, aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Ah, a cor também. Ah, por isso é ruivo o cabelo, né? Cabelo ruivo. Claro. Tipo, mais assim. É. Ah. E a sobrancelha também, daí a... A barba agora. É, por isso é uma barba. Essa tá maneja. Tá legal. Chega a estar lustrosa, parece uma peruca. Ah, dá trança, certeza. Esse aí tá legal. Certeza. É, legal. Coloca o... Deixa eu só vir, volta lá. Coloca esse aí, tá. Esse aqui? Esse é um... Não, com o bigode junto, certeza. Com o bigode junto, né? Certeza. Mas aquela lustrosa da peruca tava engraçada também. Essa aqui? É, qual que é a melhor? Ah, gostei da trança aqui. É, essa aí tá mais guerreirão, né? Tamanho da sobrancelha. Vamos aumentar essa sobrancelha. E a posição agora. Ah, acho que tá bem. Tá bem, né? Ah, dá pra... Ah, a marqueada mais uma level. É, Maí, ó. Ó, claro, ele já ganhou um ponto de maldade só com a sobrancelha. É, pra assustar os adversários. Eu acho que é isso, né? Nosso personagem é esse aí, né? Eu gostei. Deixa eu ver se dá pra ver de corpo inteiro aqui, ó. Tá, ficou da hora, hein? Gostei. Vamos meter esse aqui, pronto. Você está pronto para entrar nas Ilhas Partidas? Nota. Você será capaz de alterar sua aparência a qualquer momento. Tá. Ah, beleza. Tá massa, olha essa espada dele. Eu ia dizer, olha a arma dele, ó. Pelo jeito, é bem feliz esse jogo, bem colorido, né? Já gostei do lore aqui também, ó. Curti a ambientação, a música tá boa. Gostei de você nos juntar. Pegue sua posição, Rook. Sem bullying, sem bullying. É, imagina que vai ter um tutorial aí no início também, né? Pra gente aprender um pouco. Escute aí. Eu não treino por falhas. Não vale o meu tempo. E o tempo não está na nossa parte. Há mais behemoths que se torna na fronteira todos os dias. E, gostar ou não, vocês são todos que se tornam entre eles e as boas pessoas de Ramsgate. Legal, hein? As pessoas que me pagam para garantir que vocês conhecem suas ações. Isso aí já sabe o discurso de cor. Tá tirando onda. Só um pouco de turbos. Hoje é o dia em que você provou que vocês podem todos ser levados do lixo. Eu não vou esperar para vocês na zona de drop, caso as coisas sejam errado. Hoje você provou que vocês não são apenas os recrutos, vocês são os slayers. O foco do game é a gente matar os behemoths, né? As criaturas aqui. Tô curioso. Não! Não! Não foi apenas uma turbulência. Não! E aí? Gente, é top! Segura! Ah, uma caída. Caraca, a gente caiu! E com a espada nas costas ainda. Caraca. Sério, que gracinha, né? Gostei. O visual lembra um pouco o Fortnite, né? É mesmo. E lembra pelas cores vivas, né? É mesmo. Recruito, isso é o bosun. Nós não podemos chegar a você agora. A gente está por conta própria aí. A gente está por conta própria aí. Ah, gostei. Mate o Gnasher próximo. Ah, tá. Já é o nosso tutorial aqui. É o momento que você está no movimento. Beleza. Só dropar aqui. Pegue um momento para ver as suas circunstâncias. as suas circunstâncias. Gostei. Tem uns itens aqui, acho que já para pegar, né? Tem. A espadinha. Ah, não. Só com a mão. Folha arranque. Tem um bicho gritando aí, hein? Folha arranque, tudo o mesmo tipo aqui. Sei, é diferente. Vamos a cor, né? É. Ah, flor celeste, de verdade. A gente tem aqui umas 5 poções ali, pelo que eu estou vendo no nosso inventário. Esperamos não usá-las tão breves, né? É. Tá. Ah, olha aqui, ó. E aí? Ah, que leves. Tá, bora então. Desce a porrada neles. Vou pegar e tirar um aqui, ó. Massa. Aqui é o Hack and Slash. Olha o que dá pra ir no atraso, hein? Toma! O barulhinho que eles colocam na hora que está certo, ele é gostoso de ouvir, né? É, massa. Gostei. A parte sonora eu gostei do game até agora. Também, a musiquinha e agora eu acerto... Olha ali! Ataque o Behemoth agora. Bora, bora. Não tem medo, não. Agora é que são elas, porque é a dificuldade do... Ah, tá aí. Esquive. Olha aí! Esquiva! Caraca! Mas que que é isso? Tá. Vamos usar a cautela. Aqui também. Ei! Tá. Conseguimos. Ataque especial. Olha! Parece uma galinha. Daqui a pouco parece um murracho, um raposo, sei lá. Um 22. Tá. Tem que ter cuidado aqui. Ah, já é um ataque tipo um dash, assim. Nem ele dá uma combalhota, né? É. Eita! Tá, mas por enquanto tá muito de boas aqui no mundo. Nem precisa usar a poção, né? Até ele se revoltar e se enfurecer. Daí ele dá uma combalhota aqui. Eita! Não vi onde é que tem energia do bicho aqui. Tá. Foda. Eita! Agora tomei uma ruim. Foi só falar aqui, né? Tu tá, acho que, preenchendo aquela azulzinha, né? É. Opa! Tá, ele tá dizendo que vai usar a poção. Vamos usar aqui só pra testar, né? É. A roxa é desse especial aqui que ele falou pra usar, ó. Acho que a gente fica mais forte, ó. Ah, a gente fica vulnerável. Tá, tem que usar bastante skill. Cuidado aí! Eita! Acho que é equilibrar ataque e skill aqui. E pros lados, né? É. Quando ele dá esse rolo, compressor, aí tudo voa pro lado. Ah, deu um esquema diferente, gente. Meio que quebrou. Quebrou ele, ó. E pegou um item. Ó, ele vai pular isso onde a gente ir. É. Viu que deu um barulho diferente e a gente pegou um item, né? É. Aham. Acho que não dá pra correr sair, não dá pra ficar de frente. Vaza pro lado, pro lado. É, ele é revoltado. É. Gostei. Ó, ele vai vazar. Aí. Bem na hora. Ele é metoro, né? É. Dá um especial aqui. Agora. Aqui, ó. Vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado, vai pro lado. Tá, tá de boa, tá de boa. Aproveitar esse bônus especial aqui, ó. Ele dropou um negócio e a gente cortou o rabo dele. Ih, o que é que sai por cento? Bora, bora. Vai pro lado, vai pro lado. Vamos dar uma economizada aqui na poção enquanto isso. Ah, a gente roubou um negócio dele. Ele é o couro de canela do Nasha. A gente tá meio que tirando umas partes dele, ó. E ele já parece mais ferido ali também. Ah, não. Ele tá todo machucado. Tá. Ele é meio sinistro um pouco. Tá. Vamos usar o especial aqui, ó. Esse aqui mete dano geral. Já peguei um mais corpo de canela dele. Ah, massa, tá. Cuidado, curando aí. Ah, ele tá meio mal ali, ó. Tá. Eu tô quase me sentindo mal por ele, inclusive. Não, é um monstro aqui, ó. Ah, a gente já roubou o personagem aqui, ó. Bora, 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 bora. Cuidado aí. Ó. A gente vai liberar uma conquista ali. Quebre cinco partes do Behemoth. Ah, tá. Vamos usar a função. Beleza. Tá. Bora. É esse aí. O bom é pegar ele de lado, nunca de frente. Ele sempre ataca pra frente. É. Ah, já tem o especial. Aí, ó. Ah, ele deu umas pisadas aqui. Ah, já era. Ah, já era. Ah, já era. Massa, hein. Curti, hein. Curti. Legal. E aí. Dá uma finalizada agora? Uhum. Nossa, o nosso personagem tá muito massa, hein. Já era. Peraí, pegar um lutezinho agora, né. Slayer, o Red Smith está indo louco. Eu vejo uma enorme espalda naquela islação. Apenas solta uma flare para que possa aumentar a sua posição exata. Aí. Ah, que massa, velho. Ah, achei que ia demorar mais pros voltarem. Também. Ah. Enquanto isso, a gente matou um behemoth, tamo de boa, hein. É. Tamo inteiras. Hehe. Uhum. Gostei desse início, hein, galera. Já gostei aqui. Achei bem convidativo o game. Tá bem coloridinho, assim. Bem legal. É, acho que ainda tem muita coisa pra gente aprender aqui, mas já a sensação de batalha na primeira luta aqui já é curtível. E também vamos ver se depois com os próximos inimigos, se ele mantém a jogabilidade ou se cada um tem um ataque diferente, né. É, eu acho que vai ter alguma mudança nesse sentido também. A gente vai poder melhorar nosso personagem também. Acho que usar outras armas, melhorando nosso equipamento. Vamos ver se a gente faz uma build boa aqui, né. Você deveria estar vendo a cidade em qualquer minuto, agora. Em uma caminhada de Ramskite. Ah, a cidade de Ramskite ali, ó. Nossa, o Cinematic tá massa. Uma pegada bem RPG, né. Que massa essa nossa nave aí, gostei. Ah, a cidade. Ah, a cidade. Ah, eu me lembro esse arroz da Ramskite, né? Mas não se você não gastar muito tempo gostando. A cat precisa de todos os caminhados para voltar para a luta assim, como eles podem. E você já provou que você está a fazer. Ah, 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 ah. Todos em Ramskite estão procurando para ela coadir a resposta para essa busca de uma caminhada. E isso não deixa a qualquer de nós bastante tempo. Ela já foi para a plaza. Ah, ah. Que feliz, gente. Gostei. Tá, massa. Grupo de caça. Beleza. Ah, se a gente quiser montar um grupo de caça ali. Lá em cima tem uma bússola indicando o que que tem na cidade. Ah, vamos dar uma olhada aqui no que que a gente tem. Tá. Parte de amigos aqui no game. Ah, aqui no menu de pausa, né. Tá, vamos dar uma olhada um por um aqui, só para ter uma noção. Não há nenhuma caça disponível no quadro de caça ainda. Fale com o Cat para desbloquear o acesso, tá? A gente ainda não pode ver o mapa aqui. Diário de missões. Dia da formatura, ó. Catherine Sorrell. Você retornou para Hamsgate num estado de exaustão triunfante. Após sobreviver a um acidente mortal, num aeronavio ia bater um behemoth jovem por conta própria. Sua mentora, Slayer Cat Sorrell, concedeu-lhe o comando de um aeronavio e um novo conjunto de armas de recruta. Ela também instruiu-lhe a visitar a ferreira da cidade para aprender como forjar equipamentos com troféus de behemoth. Armas de recruta é a nossa recompensa para essa missão aqui. Passe de caçada. A gente não liberou aqui ainda para desbloquear recompensas de temporada. Tem essa opção aqui, né. Para quem curte, ó, tem as paradinhas aí. O passe de caçada dá vários itens aqui. É bem completinho esse menu, né. É bem completinho. Na real o game ele é gratuito, né. Mas para quem quiser pagar, né. Aí vai ganhar mais itens aqui. Isso aqui é algo que a gente ainda vai poder explorar, né. Maestria. Ah, tá. Isso aqui eu acho que é para melhorar nosso personagem aqui. Nossas armas e tal. Nossa, vai ter a coisa aqui para a gente liberar, hein. Pois é, é isso que eu estou vendo. Tem muita opção ainda. Ó, armadura aqui. Nossa espada. A gente tem uma espada simples por enquanto, né. Ainda não tem modificações. Transmogrificações também, ó. A gente ainda por enquanto não tem nada. A gente está com a primeira espada do game. E aqui acho que armaduras a gente não tem nada além disso daqui, né. Capacete. Tá, ainda não temos capacete. Maneiro. Personalidade. Ah. Título. Quem ainda não tem títulos possíveis. Estandarte. Ah, dá para personalizar tudo aqui. Ah, claro. Aquele tá legal. Tá legal, mas tá tudo bloqueado ainda. Ah. Uhum. Sinalizador. Dá para mudar até isso, ó. Sinalizador. Chegada. Caçada. Tá. E lista de movimentos. Ah, tem aqui os movimentos, ó. Ataque leve, ataque pesado. Sobrecarga, né, que é aquele bônus, né. Entre um estado fortalecido e investida a etérica na esquiva e uma grande distância. Só pode ser utilizado quando em sobrecarga. É um outro errinho de tradução ali, mas tá de boa. Uhum. Beleza, então vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Não tem nenhuma missão ainda. É, por enquanto ainda não. Marcos. Vamos ver o que que ele tem, que a gente acabou de falar com ele, né. Saudações, Slayer. Ah, por enquanto ainda não tem nada. Ah, o que que a gente tem que falar com ela, né. Com a Cat. Tá, bora. Bom te ver, novato. Agradeço o resgate e vou falar francamente. Você está pronto para caçar sozinho. Esse navio é seu. Considere um agradecimento por ter salvo a minha vida. Nossa, que que boas, hein. E eu preciso ficar aqui para coordenar o treinamento de todos esses novos recrutas de qualquer forma. Se você está pronto para deixar essa espada de treinamento de lado, eu tenho algo para você. Um conjunto completo de armas de recruta de Ransgate forjadas com aço oistiano. Você precisará delas para começar a caçar Behemoths menores na fronteira protegida. Você pode equipar a arma que quiser no seu arsenal. Você também precisa de proteção melhor. Eu disse a Moira na forja Hanks Keter para esperar por você. Está na hora de você aprender como jogar o poder dos Behemoths contra eles mesmos. Estique suas pernas um pouco, então volte a enfrentar os Behemoths. Nos falaremos de novo em breve. Beleza, nossa missão aí, né. Se torne um Mestre Slayer. Gostei, hein. Essa fotinha aí é motivadora, hein. Ó, o sistema de Maestria está repleto de objetivos para Slayers, para que eles completem e aprimorem suas habilidades com diferentes armamentos e caça de Behemoths das ilhas partidas, né. Acesse a Maestria pressionando Options, né, e selecionando Maestria. Conforme você ganha Maestria, seu nível como Slayer também aumentará. E conforme seu nível como Slayer aumentar, também aumentará sua eficácia, com mais saúde, stamina e várias outras vantagens. Vou te ver depois. Legal. Olha, pessoal, confia na gente. A gente já ganhou uns itens, o mediador. Vamos dar uma olhada um pouquinho do que que tem aqui na cidade, né. Dá uma passeada aqui em Ramsgate. Ah, ali ó, tem armas de fogo também, né. Acho que por enquanto vamos focar na nossa espada aqui, né. É. Olha só que da hora que o cachorro aqui. Estava meio estatuetinha, né. Olha a galera aqui na taverna. Na taverna do Bulldog Nerd eles estavam. Doutora Priane. O que que tem aqui? Ah, por enquanto ainda não dá, né. É Moira, né, o que a gente tem que achar. É, vamos procurar a Moira. Slayer. O seu pantalhão está esperando. O Gregório Flint. Tem um monte de parada aqui para a gente explorar. Tem tipo uma lojinha aqui também, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, se a gente quiser modificar ele. Não, não queremos, não queremos. Não. Não. Tá bem da hora aqui. Tá, vambora. Nossa, é bem grande aqui, viu. Aí tem coisa aqui para a gente fazer. Será que é aqui? Tá com cara aí. Não, aqui é o Willsborne. Não é perto dos barcos? Não quero ouvir isso. Pode ser. Ela disse que ia te dar um barco. Ah, aqui ó. Moira Hexcater. Bora, então vamos falar com ela. Fala comigo! Slayer forte. Forjar e proteger ou criação. Vamos no primeiro. Ela é bem forte, né. Todo mundo precisa notas. Mesmo Slayer agora e então. Ah, beleza ó. Visite a Ferreira Moira e forte um capuz de Gnasher. Essa é a nossa missão aqui, né. Vamos aceitar então. A recompensa 60 Rams. E a gente ganha um diagrama de armadura Gnasher. Pronto. Bem, bem. Veja o que o Gnasher arrastou. Eu te disse para não deixar marcas de dentes na sua armadura. Mas estou feliz em te ver. Pelo que Cat me disse, você já pode começar a usar as coisas boas. Armadura forjada com partes de um berrima. Ó. O que alguns Slayers gostam de chamar de partes quebradas. Você não vai durar muito sem algo para proteger esse seu rostinho bonito. Mas eu posso usar as partes que você coletou daquele berrima jovem para criar um elmo novinho em folha para você. Bem, eu disse elmo, mas está mais para um chapéu robusto e quente também. Uhum. Abra a interface de fabricação para forjar um capuz de Gnasher. Tá ótimo. Beleza. Ferramentas do serviço. Ó. Os artesãos de Rensgate podem usar as peças e itens que você encontrar para criar todos os tipos de armas, ferramentas, lanternas e consumíveis para você usar em suas caçadas. Acho que essa é a mecânica, né? A gente enfrenta os behemoths, consegue mais partes deles e vai melhorando nossos equipamentos, né? Quando você acessar a interface de criação, terá acesso aos itens que podem ser forjados e as quantidades de componentes necessários para criá-los, né? Ou melhorá-los, né? Você também poderá equipar novos itens aqui, poupando uma viagem para a tela de arsenal. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada em criação. Beleza, hein? Ah, por isso que ela disse que era mais um chapéu quente do que era um elmo. Tá. Reduz a duração de... Não é bem o elmo. Reduz a duração de estado ferido em 50%. Beleza, atualmente equipado. Vamos criar. A gente precisa de 40 moedas ali, né? Uma peluja, o que que é? Dá pra ver o que que ele tá pedindo ali embaixo? Um pelinho ali e mais um casquinho. Acho que a gente tem um monte de sobra ali, então, né? Tem, tem. Criado item e adicionado. Ah, legal. Ah... Ah, tipo, aí a gente pode melhorar ele depois, só que aí precisa de um item que a gente ainda não tem. Ah, dá pra fazer roupinha também, ó. Ah, a gente já tem um monte de parada aqui, ó. É. Ó, pra isso a gente tem item, então já vamos fazer essa também. Item adicionado. Tá. Essa aqui dá pra fazer as luvas também. E dá pra fazer as botas também, ó. É. Ótimo. Ah, da hora. Vamos só dar uma olhada aqui em tudo que a gente fez, ó. Reduz a duração de estado ferido. Aumenta a vida máxima, né? Que é a proteção, né? E aumenta a cura recebida de todas as fontes em 5%. Esse aqui que a gente fez dá mais 5% de dano contra behemoths enfurecidos. E as botas aumentam a vida máxima em 50 e aumenta a cura recebida de todas as fontes em 5%. Que ótimo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Ó, a gente já deu uma upada aqui. Aí a gente conseguiu o núcleo de bronze de Slayer. E a gente conquistou a forja de armaduras de Gnasher, que a gente forjou tudo. Vamos dar uma olhada aqui então. A gente tem como melhorar aqui nosso personagem, né? Já que a gente criou... Aqui, ó. Vamos equipar aqui esse aqui. Ah, ficou massa. Estragou um pouquinho o cabelo, né? Tudo bem. Aqui também a gente vai poder colocar o novo. Ah, ficou massa, hein? Ficou estileira. As luvas. Tá. Ah, ali do lado, ó. Vou só equipar aqui as botas, ó. Ele tá acumulando os nossos bônus, ó. Ali, ó. Resumo dos benefícios, ó. A gente aumentou a vida máxima em 100, já que a gente equipou a armadura e as botas, né? Mais o dano contra os behemothos enfurecidos. Eu acho que é a luva que nos dá isso daí. E reduz a duração do estado ferido em 50%. Lanterna de recruta. Essa aqui a gente ainda continua com a mesma. A gente já melhorou bastante aqui nosso personagem, ó. É. Já deu uma melhorada. Ah, ficou massa, assim, né? Ficou. Ficou legal. Ficou legal. Tá, fera. Vamos falar com ela. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa. Tem uma interrogação. Ó, isso deve te ajudar a manter a cabeça sobre os ombros, mas é apenas um tipo de equipamento forjado de um behemotho. Aqui na forja Hex Keter, temos diagramas para quase qualquer tipo de behemotho que você tenha ouvido falar. E alguns que você definitivamente não ouviu. Agora ouça, ó. Eu não estou desmerecendo um presente da nossa amiga Kat, mas essas armas de recruta impõem um limite em quão longe você pode chegar. Você vai querer armas forjadas das partes de behemoths se você quiser ir para o Maelstrom. Você precisa ver Wills Bormann. Ah, a gente já encontrou esse Wills em algum lugar ali. Ele sabe fazer coisas com aço hostiano e partes de behemoths que você não acreditaria. Ele provavelmente já está esperando por você. Essa história sobre você salvar a vida de Kat está se espalhando. Eu... Talvez tenha ajudado com isso um pouco, não é verdade? Ah, foqueira! Massa, vamos lá então. Tá. Visite a Ferreira Moira e forje o capuz. A gente ganhou ali 60 moedas e o diagrama de armadura. Legal. Acesse o menu principal e selecione o arsenal para verificar se você está com suas melhores armaduras, armas, lanternas e suprimentos em cada caçada. Basta ativar a categoria de equipamento que você deseja equipar e você verá as opções disponíveis. Ah, vá fora! Fique com o nome do homem mesmo. É o Wills Bormann. A gente passou por ele, não é esse aqui? É o próprio. Tá com uma exclamação em cima. Sempre bom ver você, amigo. Ah, saudações, Slayer. Fale com o armeiro Wills Bormann sobre forjar armas a partir de partes de Behemoth. Vamos falar com ele aí. Aceitar. Recruta, prazer em vê-lo. Disseram para Wills que você está pronto para deixar suas armas de treino para trás e forjar algo novo. Eu também quero criar novos designs nunca antes vistos nas Ilhas Partidas. Misturar a qualidade oistiana com o poder inerente dos próprios Behemoths. Meus diagramas mais recentes irão imbuir uma feroz arma oistiana com a essência de um behemoth comedor de chamas que os Slayers chamam de Embermane Jovem. Cace essa besta feroz e traga qualquer parte adquirida para mim. Wills irá forjar uma arma que fará com que seus oponentes derretam de medo. Ah, a gente tem que caçar esse agora para levar as peças para o Wills. Visite o quadro de caça em Resgate para encontrar novas caçadas e trilhar o seu caminho nas Ilhas Partidas. Você também pode acessar o quadro de caça pressionando Options e selecionando Mapa. Ah, então a gente tem duas opções né, ou ir pelo menu ou pelo quadro de avisos. Cartas de armas liberadas. Vamos pelo quadro de avisos só para explorar um pouquinho aqui nossa cidade também. Ele tem uma taxa de frames um pouco diferente aqui né, dá para ver que quando caminha tem um esqueminha diferente aqui. É, tem sim. Tá. Vamos... Poderia ser um pouquinho mais fluido aqui essa animação, mas... É. Tá bonito, mas podia ser mais fluido né, isso eu achei também. Com mais frames talvez né. Vamos lá então, segura aqui. Ah, aqui tem nossa primeira missão agora, Persecção, nível 1 de perigo. Uhum. Behemoths neutros e o ígneos né, o Eus falou para a gente ver os de fogo né. Hummm. Tanto que tem uma exclamação aqui né, a nossa missão é nesse aqui. Ebermane jovem né. Um behemoth rápido e feroz que ainda não se alimentou o suficiente de éter ígneo para desencadear ataques ardentes sobre aqueles que o caçam. Ainda assim um Ebermane jovem não é um alvo a se subestimar, ataques rápidos e táticos agem e são recomendados. Ele tá furioso. São recomendados né, seria né. Tudo bem né. Tudo bem. Uhum. Vamos lá então, tá ali em cima procurando caçada. Tá. A gente dá uma olhada aqui ó. Recompensa 160 moedas ali. Vamos lá, vamos esperar ele carregar ali enquanto isso. Tá procurando o servidor e a gente enquanto isso dá uma passeada. Aqui tem outros jogadores também ó. Ele botou procurando slayers. É. Tá todo mundo meio aqui. Não aguardo. Aguardando partidas aqui, vamos ver. Eu pelo matchmaking imagino que ele vai nos colocar com outros noobs como a gente né. Espero né. Olha. Partilha encontrada hein. Beleza. Partilha em 20 segundos ali. Enquanto isso a gente dá uma olhada, a gente tá com 5 poções e o nosso arsenal a gente tá com o que a gente tem de melhor né, por enquanto. É. Ah não, a gente tem uma espada de 80 aqui ó. Ah que foi o que ele... Ah. Tá. Vamos com essa espada melhor, ainda bem que a gente viu. Uhum. É a nossa poção meio pendurada ali atrás, é uma poção aquilo ali? Uma pergunta. Uhum. Vamos nessa então hein, primeira missão aqui hein. Legal a nossa gangue aqui galera. Gostei ó. Iberman jovem nível 1 de perigo. Tem uma Gab aí hein. Tem uma Gab. Representa aí Gab. Uhum. A Guia Elemental versus Igni o Behemoth ó. A gente tem acho que bônus com armas gélidas né. Armas de fogo acho que não vão também. Armadura Igni é bom né, porque aí tem resistência ao fogo. E armadura de gelo aí o Behemoth eu acho que se dá bem né. Então é bom a gente usar coisas de gelo e uma armadura que aguente fogo né. Uhum. Basicamente é isso. Vamos lá, estamos prontos aqui. Como é o nível de perigo 1 acho que é bem de boas né. Acho que a gente não vai ter grandes dificuldades aqui. Imagino eu. Tá. Vamos nessa. Olha aí ó nossa Gab. Uhum. Legal. Tô gostando do game. Até agora eu tô gostando. Eu tô achando ele muito bonitinho. Essa aqui é a espada. É. Aqui ele meio que dá o caminho. É isso aí. Meio que só um sinalizador de caminho imagino eu. Tá. Lá da ele né. Ah tem ali o tempo que a gente tem combustível do aeronavio. Ah já tá lá ele. Bora. O cara tá esperando aqui. Vamos pegar. Bora que eu não quero ser o primeiro. Vamos lá gente. Cês tão fazendo o que. Tá. Bora lá então. Pegar ele. Tá lá. Olhando pro outro cara. Vamos dar uma porrada aqui. Não acontece. Bora. Olha lá invocou com um. É. Ele tirou o outro pra Crystal ali. Eita. O bicho tá furioso mesmo assim. Vamos usar o golpe forte aqui ó. Que a gente nunca usou. Caraca. Quatrocentos e pouco. Deu quatrocentos e pouco. Vamos usar o forte aqui ó. Ele é mais... Eita. Já foi atropelado aqui. Não. Olha pra lá. É. Tu vê que quando ele corta tem que ir. vazar e quando ele para assim tem que... Ah. A gente pegou uma garra defumada ali ó. Cuidado. A gente já conseguiu o item que o Wills pediu viu. Aham. É só a gente sobreviver agora. Só isso. Eita que alguém deu uma porrada ali também. Entrou o chifre dele. É a chifre flamejante a gente pegou aí. O bicho tá furioso. Sai daí ser ele. Nossa. Ele pegou alguém ali ó. Pegou o maluco ó. O negócio é com aquele maluco ali ó. Agora ele para ó. Sempre quando ele parar tem que atacar. Dá uns ataques fortes aqui. Resclar com os fracos. Nossa. A galera tá... Dá um certo de conforto esses bichos mesmo. Ah. Vamos usar o especial aqui ó. Que a gente mata geral ó. Esse especial... Eita. Ele atropelou geral. Todo mundo caiu. Quando ele toma essa distância tem que sair da frente. Vamos lá. Já tá mal ó. Nossa. Um golpe forte com um bônus. Agora ele mata um monte. Ah. Nosso vigor ficou meio no limite. De tanto atacar? É. Eu acho que é a barra amarela ali. Ele disse que a gente tava exaustos pra esperar um pouquinho pra recuperar. Ah. Olha lá. O bicho tá fugindo quase. Quando ele vier sai. Aí tá... Furioso. Mas ele aguenta a porrada esse bicho né. Pois é. Bora. Tá pro lado. Ah. Na hora guys. Sai da frente. Nossa. Foi no outro ali. Ó. Quase dá pra usar o especial. Agora dá pra usar o especial. Bora. Vamos usar esse especial aqui. Ele mata bem mais. Tá pelo lado. Não dá. Não dá. Nossa. É muito bom esse especial. Já era. Eiee. Uhuuu. Já. Foi. Ó. A gente liberou um troféu aqui. Massa hein. 3 minutos e 47 a gente matou, o maluco aqui ó. Legal. Gostei. Nosso ranking S. Ranking da equipe S. Plus, plus. Ah. Achei da hora, viu? É. Achei massa. A gente já pegou um loot lá. Vamos levar o loot pro Wills agora que ele pediu né. Aí eu acho que ele vai conseguir forjar Coisas maneiras aí com esse loot Que a gente pegou do behemoth de fogo Pelo que eu vi Tem vários behemoths, né De fogo, gelo, terra Eletricidade, luz Tipo Capitão Planeta Tem de tudo ali Aí eu acho que a gente vai melhorar nosso equipamento E eu acho que a gente tem que equipar A build certa, né Pra cada behemoth, né Pelo menos é o ideal Tentar montar uma build legal aqui pra esse game Tá, vamos lá falar com o Wills agora Nossa, olha que um Tipo um bode aqui, ó De roupinha ali, ó Tem umas coisas um tanto quanto Esquisitinhas, mas Que legal O que é isso aqui brilhando? Ah, tem um X ali, ó Com essa grama verdinha da impressão aqui Ele tá passando calor com essa roupa peluda É, né Mas aqui, ó Terra de gelo Tá aqui, ó Vamos falar com o Wills aqui Caça o troféu Os troféus ainda estão bem quentes Perfeitos para a forja Agora, assumindo que nós temos todas as partes Que precisamos, o Wills pode trabalhar Beleza, né Completamos aqui a missão, né Que era caçar Um Ebermane jovem, né Trabalho, Wills Criação Criação Tá Esse aqui, né O segundo que a gente caçou agora, né Ebermane Vamos ver aqui O que ele consegue fazer pra gente Ali, ó A gente tem tudo, ó 150 moedas Dois itens daquele ali, né Tipo, uma garra e um chifre Oh, legal, hein Ah, o cutelo flamejante A gente liberou esse aí Agora, ó Nos dá um ponto de fúria evasiva Mais 4% de velocidade de ataque Por 8 segundos Após esquivar através do ataque E o efeito único, né O sétimo ataque em sequência Causa mais 5% de dano de quebra Ah, e ela tem as sintonias ali, ó 140 contra neutro 220 contra fraco 100 contra forte Massa, a gente ganha bônus Contra índios, né Que eu tô vendo ali em cima E eu achei legal essa motivação De ficar lutando contra os inimigos E ganhar esse lutezinho, assim, né Sempre melhorar o equipamento, né Eu acho que essa é a mecânica Matar os monstros Pra pegar loot Pra forjar armas e armaduras melhores Pra enfrentar os monstros mais fortes Vamos equipar aqui esse nosso, ó Beleza, gostei Tá, vamos só dar uma conferida aqui No nosso arsenal, ó A gente já tá ali, ó Com o cutelo flamejante Agora a gente já melhorou Nossa buildzinha aqui, ó Massa Ali, ó O ataque de mais um De fúria evasiva ali do lado Já apareceu Que é por ter equipado O cutelo flamejante agora, né Ah, gostei do game, viu Até agora fiquei bem animado aqui Já achei interessante aqui Galera, eu acho que Vamos deixando esse vídeo por aqui, né Já deu pra dar essa conferida inicial Que é a ideia dessa série nova Que a gente começou agora Que é Bulldog iniciando o game Então pra quem quiser conferir um pouco mais Aqui do Dauntless Não deixa de conferir as nossas lives Na fanpage do Bulldog Nerd No Facebook Que é aqui no YouTube E a gente vai continuar o Dauntless Daqui de onde a gente parou Nesse vídeo, né Galera, valeu essa força aí Fiquem ligados aí Não percam os vídeos do canal do Bulldog Nerd E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto